sobre uma questão que eu estava meditando agora há pouco com um texto do K em que ele aborda a questão da comunhão da beleza de um outro estado de ser e aí eu depois de ler aquele texto eu estava meditando sobre como como rola essa coisa da comunhão e das relações como que começam geralmente as relações o que é que faz as pessoas comungarem cada um está sentindo uma necessidade então, por exemplo, você está sentindo a necessidade de sair fora da solidão e ter também a sua sexualidade garantida e o outro também tem essa necessidade num primeiro momento acho que você nem está saindo para uma relação porque você já está pensando em como ter alguém para dividir um ambiente tornar a sua vida mais fácil acho que o primeiro momento é essa coisa de você querer sair da solidão e ter os instintos garantidos supridos é, ou não ficar só ter alguém para dividir a vida enfim então, você encontra uma outra pessoa que interiormente ela está comungando do mesmo tipo de necessidade aí essa necessidade bate e há uma afinidade há uma reciprocidade você é afetado pela mesma necessidade que o outro e aí a partir daí você começa a sair que é o que a gente chama de namorar você começa a sair começa a frequentar os lugares começa a se amoldar a se ajustar e vão entrando outros interesses que eles são da cultura são da tradição e aí você vai comungando da mesma ideia dos mesmos valores ah, vamos comprar uma casa? vamos comprar uma casa? nós comungamos dessa ideia nós colocamos toda essa energia nossa para comprar essa casa ah, vamos trocar de carro? vamos você comunga da ideia? vamos comprar um carro ah, vamos ter um filho? ah, vamos ter um filho você comunga da ideia? nós vamos ter um filho então vai sempre comungando nessas coisas que são estipuladas pela cultura pela tradição enquanto eu e você estivermos comungando dessas mesmas coisas que são ditadas pela cultura pela tradição pela propaganda nós vamos estar entre aspas em comunhão se bem que nós nunca estamos em comunhão real referente aos nossos reais sentimentos aos nossos reais pensamentos porque nós temos medo de ser rejeitado temos medo de ser deixado de lado ficar desamparado ficar sozinho por causa disso dentro da relação a gente está sempre se ajustando está sempre se adestrando está sempre se domesticando não há condição de você porque pode ver quando você tenta colocar alguma coisa que você sente já sai briga já começa a sair briga porque está quebrando o pacto então a nossa comunhão ela é sempre uma comunhão egocêntrica sem contar que o outro não quer ser incomodado nem eu nem o outro quer ser incomodado então então inicialmente a nossa comunhão eu vejo que assim é aquela necessidade de não estar só de não estar desamparado aquela necessidade de você ter a alimentação do sexo alimentação dos instintos de você sair daquela sua terrível zona conhecida familiar que te limita a livre expressão geralmente são esses aí os pontos que faz a gente ter uma comunhão muito superficial e isso é difícil de manter porque o ser humano ele está em movimento então no meio disso você começa a se entediar disso que antes você comungava ou eu começo a me entediar e começo a mostrar que eu tenho outros interesses e aí você já começa a não ficar contente já começa a ficar se sentir ameaçada porque eu estou começando a ter outros interesses a gente vê bem isso ocorrer principalmente quando um do casal ou o marido ou a mulher ele começa a sentir que a vida dele está vazia que aquilo já não está dando liga ele começa a sentir necessidade de algo mais profundo e aí ele começa a querer ler ou frequentar ambientações que o cônjuge não tem necessidade aí está estabelecido o conflito porque a partir do momento que você começa a olhar para esses materiais de autoconhecimento de espiritualidade vai mudando a sua percepção de mundo e você vai se distanciando cada vez mais daquilo que antes fazia sentido para você e que ainda está fazendo muito sentido para o outro então fica muito difícil de continuar a ter comunhão porque agora nós não estamos compactuando da mesma necessidade é a ambição geralmente faz essa fragmentação porque tanto o espiritual como o material é uma ambição então um tem a ambição material o outro tem a ambição espiritual já entra em controvérsia é mas eu não quero vamos colocar assim aqui eu não estou colocando como uma ambição espiritual é uma necessidade intrínseca que começa a ocorrer é mas não deixa de ser uma ambição é aqueles valores egóicos que a gente perseguia que nos uniu já não está dando mais liga não está dando mais comunhão eu sinto necessidade de algo mais é ela não sente necessidade de algo mais ela quer manter aquele movimento aquilo que é conhecido é aquela zona de conforto e tem medo de que esse meu olhar afete isso que foi difícil de ser conquistado foi difícil de ser conquistado a não ser que ambos o casal continue um crescimento e acompanhando essa necessidade vai quebrar essa comunhão vai ser muito difícil de manter de você ficar dentro de uma relação se você está sentindo necessidade de algo mais profundo e o outro está se contentando ainda com aquelas com aquilo que agora você vê como superficial mas você já teve um olhar achando que aquilo tinha real valor e profundidade já quis se adaptar àquele modo de viver normal entre aspas aqui você percebe que nesse tipo de relação nunca existiu amor é sempre jogos de conveniências sempre jogos de interesse de poder e segurança e de prestígio de preenchimento de si próprio de fuga da solidão não existe nada real de amor aí controle manipulação posse não tem nada de belo aí mesmo nada nada disso certo tá aí vamos para um tipo de relacionamento que a gente tem hoje porque nós dois iniciamos nossa relação também desse modo certo aquela coisa de você não querer estar sozinho aquela coisa de você querer ter o afeto ter a sexualidade garantida ter alguém para compartilhar as coisas sensoriais os passeios nós dois começamos desse jeito apesar de a gente começar desse jeito e já está dentro de um caminho de busca já está vivenciando dentro dos anônimos certo então a gente nunca foi um casal 100% materialista um casal ali modelo social nunca fomos nunca fomos sempre fomos atípicos da própria busca que a gente estava já estava apresentando que não fazia sentido seguir uma série de coisas impostas pela tradição pela sociedade já tinha essa coisa de você buscar algo mais profundo certo mas ainda muito contaminado pelos instintos ainda deturpados ainda condicionados ainda fora do seu devido lugar certo isso foi sendo trabalhado a partir do momento que isso foi sendo trabalhado também essas coisas foram perdendo o seu sentido e cada vez mais o real sentido foi a comunhão da nossa busca tem sido a necessidade de encontrar esse outro estado de ser em que a mente e os sentimentos não se veem atormentados principalmente nesses nossos últimos anos a comunhão maior nossa tem sido essa então eu percebo que é só a gente pegar quando a gente vê as nossas conversas a gente percebe que nós estamos no mesmo nível de percepção quanto há doença quanto há o condicionamento a gente está no mesmo momento na mesma sintonia na mesma frequência a gente percebe isso muito facilmente com o olhar a gente percebe isso nós temos essa comunhão e essa comunhão inclusive dessa profunda necessidade de uma resposta veja aqui também ainda não é amor sim certo porque aqui também ainda há toda essa percepção essa consciência dessa insuficiência pessoal dos medos das ansiedades há hoje uma comunhão nossa inclusive na percepção da codependência que foi formada e há a percepção também que a fuga da codependência ou o esforço para quebrar essa codependência isso também não é não vai produzir a libertação e a fuga dessa codependência é só fazer você transferir essa codependência que você tem hoje dentro da nossa relação uma outra relação onde você estiver seja a ambientação grupal seja o seu local você vai transferir isso para os amigos você vai transferir isso para alguma outra atividade certo porque a estrutura é isso a estrutura é codependente é dependente e mesmo no que diz respeito ao afeto e à sexualidade rapidamente se você não tiver visto isso você vai transferir isso para para outra pessoa para outra pessoa para outro indivíduo certo então assim a gente tem a comunhão inclusive de toda essa percepção que aliás isso a gente sempre teve desde a época de anônimos a gente sempre teve ali trocando as mesmas coisas vendo tudo isso sempre ali no mesmo momento então a gente pode dizer assim que no rito dos católicos eles falam de você prometer ser fiel na saúde e na doença amando te respeitando então nós podemos dizer o seguinte que as relações ou vamos dizer a nossa relação se bem que eu olho e vejo que a grande maioria é assim ela é fiel inicialmente na doença nós somos fiel na doença somos fiel eu sou fiel a você a gente seguir esses valores que foram estipulados e correr atrás dele nós somos fiel nisso nós ainda não sabemos o que é ser fiel ou como um lugar da saúde da saúde mental emocional sensorial nós ainda não sabemos o que é isso não sabemos como que é como que é uma relação não condicionada pelo medo pelo desejo de segurança pelo desejo de ter nutrido o sensorial ou seja nós não sabemos o que é uma relação isenta do auto interesse egoísta do cálculo dessa estrutura egoica aqui nós nem sabemos se dentro de um estado de ser em que você é livre dessa estrutura se é que existe esse estado de ser dessa estrutura se realmente existe essa necessidade da relação sensorial de um casal como é estipulado dentro da tradição e da cultura mas o que é interessante que eu estava percebendo é como os níveis de comunhão vão surgindo o que hoje eu vejo que tanto eu como você a gente comunga profundamente é dessa essa insatisfação que já não é uma insatisfação ácida rancorosa é uma insatisfação que é uma insatisfação inteligente olha isso que está estipulado que a cultura me apresenta isso não faz sentido investir energia nisso então nós já comungamos disso comungamos inclusive do respeito ao outro que se vê inserido na satisfação com esses valores já não há nem aquela coisa do ranço de você não você constata é um direito dele está tudo bem no momento que eu tenho que estar participando ali até participo tal mas tento comungar com o ser humano e não com a tradição que é uma das coisas que eu percebo as pessoas elas comungam da tradição não das pessoas que estão ali sentadas para comungar a tradição fica presa na tradição aqueles valores ali mas não há real comunhão entre as pessoas há comunhão só de você estar se organizando em cima de uma data tradicional mas não há real comunhão certo não há real comunhão então hoje o que eu vejo que a gente tem uma comunhão é dessa insatisfação bem consciente uma insatisfação bem equilibrada porque você não está vomitando ela você não está reagindo a essa insatisfação em cima daqueles que se sentem satisfeitos com aquilo que te causa insatisfação você não está é uma coisa muito consciente nós comungamos da necessidade de descobrir se há ou não algo além disso e o interessante que a gente vem colocando até nos áudios nós dois estamos num profundo momento de comunhão inclusive do estado de não sei é que dentro desse estado de não sei nós também não sabemos qual que é a direção para que vai a nossa própria relação isso também não importa porque o que mais conta para nós hoje é a necessidade de liberdade não de coisas não de circunstâncias não de situações mas dessa própria limitação interna de percepção de essa própria limitação que por mais que eu queira não deixa eu entrar em real comunhão com você tem sempre uma distância entre nós entre tudo porque eu vejo que não importa porque assim já foi provado que não importa se você tem uma cama dupla ou não essa insatisfação esse descontentamento está aqui presente sim essa incapacidade essa incapacidade de amar essa incapacidade de ver as pessoas de tocar e ser tocado não só dentro da relação pessoal afetiva sexual porque eu acho que isso ainda é muito limitado muito dentro da pessoalidade dentro da tradição dentro da tradição eu quero ver o outro eu quero ver o outro eu quero tocar quero sentir o outro que eu não consigo então não importa isso é isso que às vezes eu percebo e às vezes eu falo as pessoas ali sofrendo porque não importa esse descontentamento ele sempre esteve aqui a vida toda ele sempre esteve aqui e a gente experienciou várias situações e não libertou não saiu disso todas essas experiências sensoriais seja familiares com amigos sociais afetivas sexuais tudo isso não libertou a gente não transcendeu esse estado de mente então fica provado que isso é só um acréscimo a gente precisa saber o que é esse estado para transcender de uma vez por toda essa mente egocêntrica essa mente limitada que deixa a gente aqui ainda preocupado com o próprio umbigo egocentrado ai como eu sofro ai que frio ai que calor ai que sol ai que chuva sabe ai o outro ai o outro ai o meu ai o meu olha o seu o teu sabe preocupado com esses pronomes possessivos pessoais ainda está muito ali na pessoalidade ainda recente mesmo ali você tendo a visão você já não abre mais a boca para falar para o outro o que você está vendo mas ali dentro e também já não é mais aquele sofrimento como era antes mas você se ressente do outro não está vendo aquilo que você está vendo do outro por mais consciência ainda existe uma exigência é porque existe o outro ainda existe essa fragmentação de eu você né eu o outro existe esse grande ato não é nenhum hiato é uma muralha que tem entre os seres humanos que eu percebo entre eu e o outro e não é e assim não adianta a gente a gente percebe o movimento o espírito que está movendo o outro também você também percebe a limitação do outro que o outro tem a mesma dificuldade ele também tem dificuldade de te tocar só que como ele está e se permite ser tocado sim e só como ele está fugindo para um monte de coisas aí ele tem um monte de fuga porque ele acredita ainda nesses valores nessa tradição sim então ele ele está anestesiado ele está dormindo ainda com essas fugas né então ele não está percebendo sim mas a gente está vendo que aliás todo aquele movimento que ele faz é para fugir dessa dor também porque é inerente do ser humano isso nós fugimos a gente perdeu a gente a gente perdeu a nossa real natureza a gente foi afastado dessa real natureza por causa dessa tradição dessa estrutura que está aí então nós fomos afastados da nossa real natureza e está todo mundo querendo voltar para casa mas não sabe o caminho quebrou a sensibilidade quebrou a sensibilidade nós fomos brutalmente ali insensibilizados é insensibilizados foi uma coisa brutal a gente foi afastado da nossa real natureza e foi condicionado a viver dessa forma um belo dia a gente despertou eu desde os meus cinco anos de idade que eu não consigo é aquela coisa dependendo da pessoa que chegava em casa eu entrava embaixo da cama que eu não queria ver a pessoa desde criança tinha essa coisa né que está aqui e a mesa hoje eu consigo perceber só que naquela época eu não sabia hoje eu consigo perceber que essa insuficiência esse descontentamento esse vazio essa solidão é a mesma coisa que estava lá essa incapacidade de manter um real contato exatamente de estar em comunhão de estar em comunhão esse é o grande desespero você quer ter comunhão mas você percebe que você não consegue entrar em comunhão com nada e não consegue tocar o outro às vezes me dá desespero uma forma de falar só para comunicar não é que eu fico desesperada mas naquele momento que a coisa está acontecendo você não dá um desespero porque assim você quer falar com o outro uma criança você quer falar você quer mostrar que existe uma outra forma de viver que existe mostrar o caminho que pelo menos hoje a gente sente e já teve experiência que é isso aí mesmo já viu a falsidade do corpo mas não a estrutura que está aí essa tradição é tão forte que engole uma criança com sete anos ela já está totalmente condicionada totalmente insensível totalmente identificada um mundo hoje que está crescendo assim que as crianças estão identificadas e achando que é normal um monte de aberração que está por aí que a mídia está desenvolvendo que a coisa e eles achando que não que bacana que legal os valores estão totalmente aquele seriado aquele documentário que nós assistimos deu bem essa visão que nem uma coisa nem outra nem isso nem aquilo a tradição familiar social tradicional é falsa mas essa nova tradição que eles estão criando da modernidade da libertinagem do que está tudo solto tudo ali tudo moderno tudo ali também é falsa sim é o 88 é então assim é o equilíbrio nem o 8 nem o 88 e aí você tenta não entra porque já está formada e é muito triste porque como eu não tenho amor também eu não consigo acessar exatamente eu não tenho uma forma você não consegue entrar em comunhão com ele não consigo apesar de você já ter uma neurose esclarecida sim por mais conhecimento esclarecimento que a gente tenha não dá para penetrar aquela barragem você está dentro de um estado de neurose esclarecida e o outro numa neurose em desenvolvimento sim certo aí que está a gente comunga hoje desse estado de neurose esclarecida esclarecida então com quem está nesse estado a gente consegue ainda não tem essa lucidez sem neurose não não porque a gente não tem a clareza que esse outro estado proporciona aí o que eu sinto que tanto eu como você a gente comunga hoje da emergência de saber se existe ou não um estado de lucidez um estado de ser não maculado por essa estrutura nossa que nós estamos aqui se percebendo que por mais consciente com todo esse trabalho que foi feito a gente não conseguiu ainda com todo esse conhecimento transcender livresco transcender vivencial que a gente vivenciou tudo isso sim sem dúvida nenhuma que há um estado de esclarecimento hoje que é extraordinário não está dentro da ordinariedade que você vê nas relações o movimento que ocorreu entre nós produziu um estado de esclarecimento que ele é extraordinário há uma forma de se comunicar que é extraordinário é muito mais fácil do outro entender inclusive aquilo que a gente está tentando apresentar isso é factual certo mas há aqui e nunca houve a negação de que tanto eu como você permanecemos como dois neuróticos esclarecidos é um ego esclarecido é um ego progressivo e que chegou num ponto de percepção de que o esforço por maior que seja ele é limitado ele não consegue produzir essa transcendência então eu e você hoje nós comungamos estamos em profunda comunhão dessa necessidade de saber se há ou não o que é que poderia produzir uma dissolução desse nosso estado de ser que ainda é vitimado por ansiedades por preocupações excessivas consigo mesmo por angústias por esse sentimento profundo de não conseguir manter uma real intimidade com outro ser humano e uma das coisas que me caiu a ficha também aqui você vê você até bateu nesse ponto não quero estar em comunhão não é só com outro com outro ser humano eu quero estar em comunhão com tudo me ocorreu isso porque assim nós somos tão fortemente condicionados ao mito romântico que quando fala em comunhão você já pensa logo no outro aí me ocorreu porque talvez o Krishnamurti quando ele se reportava essa questão da comunhão ele falava muito mais com relação à natureza sim você nunca está em contato real com uma rosa com uma árvore com o céu com a lua com o lago talvez talvez já falava exatamente isso por perceber que a nossa mente está muito condicionada ao mito romântico ao mito da relação ao mito da comunhão só com o ser humano e que na realidade essa comunhão ela não pode ser pessoalizada para mim isso aí é muito falso essa coisa do romantismo pode ser pessoal setorizada que é o que eu sinto e eu percebo que você tem a mesma necessidade de descobrir um estado em que você esteja em comunhão com a vida com a vida porque a vida é relação então é com todas as pessoas não, tudo com tudo tudo que é vida com tudo tudo que é expressão de vida toda expressão de vida toda expressão eu falei pessoas mas é dentro desse mito romântico e que é lógico que engloba tudo tudo, tudo, tudo a vida é relação com tudo por que que eu amo de paixão amo de paixão amo de paixão é paixão só não, não é nem a paixão a paixão do paixão mesmo é a paixão do ego mas só para comunicar aquele livro comentário sobre o viver que ali o Cristina Murchi ele dá os detalhes da caminhada ele está caminhando ele está vendo tudo tudo na totalidade ele está vendo uma comunhão de tudo é maravilhoso aquilo sabe e quando eu vejo aquele estado aquilo lá me dá uma inveja sim, dá mesmo além de falar pô caramba mas é isso mesmo que dá sabe pô caramba o cara via tudo você está se sentindo limitado você está percebendo sua limitação você está percebendo que você não funciona na totalidade do seu ser e você vê um ser humano ali dizendo que há essa possibilidade você vê que ali há um outro estado de ser você sente isso como que você não quer ele tinha e outra coisa você não precisa olhar para um Cristianamonte você já teve experiências religiosas que te mostraram que você pode viver num estado de totalidade é, que durou muito pouco certo mas você viveu isso você sabe que existe e essa é a mente que está dizendo que durou muito pouco porque ela que calcula o tempo você sabe que existe isso e assim eu vejo assim que aquilo que ele ele dissertava ali tudo aquilo que ele via aquilo é a paixão que ele fala a paixão verdadeira não a paixão da mente que é sensorial que é falsa que é neurose pura que é insanidade que é pessoal não, ele via ele via a paixão ali a paixão que é amor que é verdade felicidade isso que é todo mundo confunde a paixão que é insanidade mas ali era ele tinha paixão na vida pela vida essa é a paixão mesmo não essa que todo mundo confunde essa coisa então é maravilhoso maravilhoso mas a gente avalia avalia ainda ou sente com a mente ainda então para a gente poder fechar esse áudio eu queria colocar assim a gente já sabe o que é esse estado de comunhão condicionada pela cultura pela tradição nós já sabemos o que é essa comunhão motivada pela necessidade dos instintos degenerados o instinto de segurança o instinto da sobrevivência sobrevivência da auto-preservação do sensorial da sexualidade nós já sabemos o que é essa comunhão é do toque daquela questão de você ter alguém ali isso né nós já sabemos o que é a comunhão do estado de consciência da falta de real comunhão e nós temos hoje a comunhão da necessidade de saber se há ou não um outro estado de ser onde a comunhão real seja uma realidade e temos a comunhão da resposta não sei se é possível ou não esse estado de incondicionada comunhão de impessoalizada comunhão e se não é possível esse estado como viver nesse mundo essa é uma boa pergunta a comunhão Obrigado.